Canal DJ Ivan Macedo Ivan Macedo Don't say goodbye Bye-bye Stay one more Nine-nine-nine-nine-nine You make it Don't say goodbye Don't say goodbye Bye-bye Stay one more Nine-nine-nine-nine-nine You make it right You make it right Ain't no sunshine when she's gone It's not gone when she's away Ain't no sunshine when she's gone And she's always gone too long And it's time she goes away And I know, I know, I know I know, I know, I know, I know, I know Ain't no sunshine when she's gone Ain't no sunshine when she's gone Ain't no one A pontinha Xemera Xemera É o baile do Patrese O Novo Surreal E aí Tudo bacana Tudo legal Pra começar o nosso Nimosi no Ponte Chegamos 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 O Animal Toca Tudo do Pará O Surreal Chegou Let's do it Let's do it You Show me a piece of your heart Tá com a porta Jogando cerveja fora Jogando cerveja fora Jogando cerveja fora Esse é o pique do Biel Vem, vou te pegar, bolado Matrese Quer deixar no sigilo Matrese Evitou minha voz Matrese Tô entrando na nave Ai, para Oh, arranhou minhas costas Quando eu passei cá Minha tropa Prezi no suporte Meu bolso Bora pra gente Um porrompo tava feliz da vida Ai, preto Olha pra mim Ai, preto Fala meu nome Ai, preto Só ele o combo Ai, preto Maciçado, trajado Lala no peito que elas gostam Sabe que a trava é uma seta bem Os tralha que tá na moda Provou uma vez Agora quer o tempo inteiro Fala pra mim Ai, preto E agora? Gere pra mim E aí, meu parceiro Celo GDG Já aqui comigo Aquele abraço, Celo Como é que é? Lade venenada Bora lá, G Fabinho Ferrari Vou te pegar bolado Não ligo Vem dançando Como é que é? É muito tipo É que ela tem uma sentadinha Safadinha safadinha muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Esse é o momento E agora? E agora? E agora? E agora? Esse é o momento Fica moleque e coriçada Tapa tchepa No fone que vai Tapa tchepa E a mulherada Vai dançando Bora! E aí? Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorro Que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar porra Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorro Que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar porra Só que eu não tava em casa E ela fala que eu não tava Tava na rio porra Porra nenhuma Tu tava na rio porra Porra nenhuma Tu tava na rio porra O amigo Dênis Noronha, o rei dos periquitinos, tá ele, porra nenhuma. Ai, morrei pra lá também, sarginho ladrão. Morro do sapo, dentro morro do sapo, dentro morro do sapo. Hoje eu quero perereca no morro do sapo Hoje eu quero xerequinha no morro do sapo Aspadinha, aspadinha, aspadinha E aí, Rômulo, tá comigo também E olha só, Patrícia, aqui no nosso camarote na esquerda Rodrigão Mas é RP Agora é Rodrigão Promote, meu irmão Bora, Rodrigão, como é que é, meu irmão? Pra cima, bora Andou na plancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Vai te pegar Andou na plancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Tubarão, se ama um falcão Se ama um erica Apaixonada Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Se prepara As bonhadeiras não dá pra encarar As bonhadeiras não dá pra encarar Bota o pincel, a chapa, caramba Bota o vermelho, a chapa, caramba Bota o vermelho, a chapa, caramba Batreze O baile A chapa, caramba, a chapa, caramba Vai 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 Debaixo do meu chapa Eu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Raspa Tiradinho, tiradinho Girou Me deixo parabenizar também o nosso parceiro Castro Da Guanabara E a toda a nossa tropa do Gmail É Machadeira 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 Os quebradeira Os quebradeira Que tá lançando Essa é a nova, tá arritmada É só tu bater palmeia Virar de costa e a rebolada Bola 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 da cidade do rei de janeiro 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 de janeiro da ar-15 disparando sucesso de janeiro da cidade do rei de janeiro aqui na direita, meu irmão parabéns Marcelinho bora que o rock é mil graus eu te reacendi a chama aqui no meu coração saí sozinha pelas ruas pra lembrar do que passou ouvindo aquela música que fala de amor que fala de amor que fala de amor o marlos silva o irmão da lg sonhei contigo sonhei sonhei pra ter seu amor eu vou a lhe dar vou ter sabo e te já quero ter de novo teus beijos me aperta o desejo e o nosso brasileiro e o parceiro é o Dinho e o Gede e o Ramon não sabe amor oh 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 Rafael Trindade também na área oh 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 bora com batidão oh 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 bora com batidão batidão oh 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 eu procuro as luzes que e aí encontrei em seu olhar quando te conheci e aí e aí eu sei que não valorezei você se dedicou e aí crocodilo só brinqueiro oh oh se for comparado de tanto que te quero se recorde de você no passado hoje o tempo me prova o contrário volta aqui eu quero dizer que te amo oh 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 meu amor me perdoe eu fiz tudo errado oh 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 Eu procuro as luzes que encontrei em seu olhar quando te conheci Errei, sei que não valorezei, você se dedicou e eu contigo só brinquei Se for comparar hoje o tanto que te quero, se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário, volta que eu quero dizer que te amo Oh, meu amor me perdoe, eu fiz tudo errado Oh, esse amor vai junto a nós dois, vai junto a nós dois Vou mudar esse filme, ouvir a razão e te esquecer Recuperar meu coração Esvaziar lembranças que façam me prender a ti Era pra eu sorrir, mas eu chorei Me dei a você Fui fundo nessa paixão O roteiro que se escreveu Parabéns, parceram o Chaves O Chaves da NBA Foi bom te amar Não consigo esquecer os beijos seus Tras noites de amor Você me deixou E o Valdir também dá do que gol, hein O Japão não dá série Forma alto, Ferreira É isso? É meu Parabéns Sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço amor Não me deixe assim Você me pensou E agora? Sem nome, telefone, na minha agenda eu apaguei Tô na piscina, minha lista agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo e fica assim É o Shein Trata desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Você me fez tão bem Bora lá, gente! Mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar me responder Ligue a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Vai no orelhão É só buscar Não finge que já me esqueceu Só me diga Meu celular Não finge que você foi E aí, Matheus? Fala, moleque doido! Já comigo! Não sou mais criança pra brincar De pega, pega, fica, esconde De onde você tá Não me importa se você morar Aqui perto ou bem longe Eu atendo É só... Bora, ponte, bora, ponte! A sexta toca top Do crocodilo aqui no ponte E a gente vai chegando Vai detonando É a nossa sexta top É só não dar algum sinal Dizendo que isso vai mudar Então dance, vai! Eu te juro não deu Me deixou triste Sinto muito, não deu Tentei o céu, a rua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Alô, Thiaguinho! Ela tá comemorando seu aniversário, ali no nosso camarote, número um, aqui do nosso mar de esquerdo! Aniversário da Vanessa! Primeira vez que o amor se entrega a quem a vida vai bem. Olha o Raul! Tá na área, meu irmão! E aí, Raul! Augusto Humano! E vai na fronteira! Rumo à primavera! E se querem saber, verás todo o carrinho que sinto por ti. Lá de Vedenada! Já não sei! Fabinho Ferraz! Quer dizer, meu coração inocente, um coração que tanto te amou! Leandro Navegante, também na área! Tu sabes que no mais profundo de minha alma sinto teu amor. Meu amor em ti não foi uma ilusão. Me lembro, vejo que vivi. Bora pra quê? Bora pra quê? Sofrendo perdido com o coração batido. E agora? Foi no Lava Naves, como um sonho. Quero te pedir que nunca me abandone. Tu me abraçaste quando estava frio. E no Lava Naves o amor surgiu. Amor foi nesse clima que rolou um beijo. Teu jeito me fascina como te desejo. Mesmo se tu te vai sentir o teu carinho. Patrece! Amor no Lava Naves o amor surgiu. E vai virando, vai virando! Pra não ser! Você não tem bola! E aí, meu parceiro Kid do Cureuco Aqui comigo também, um abraço E aí, meu amor Meu amor Vou encontrar No Omega Prince Com esse sol Vou mostrar também E eu te amo Não vai resistir Quando você ouvir De gentil sentir Eu só tô E o quê? Fala, Jair, professor O neguinho escamoso Da família 13 Vai ter turma É fazer o amor Sou Prince Crocodito Foi lindo, não foi? Foi lindo demais O nosso amor Em meu coração Que só te quer Estou Bora, meu patrão, Gilson A dona Manoa A de nosso camarote Sim, volte pra mim Concesso, quarta-feira Alpeia, Amazônia A madrugada Fico a te esperar Que nada Sonhar Uma chorafa O nosso amor Não tem fim O goleiro tá de volta Te amar Meu amor Me diga onde está Te dá mais aula Vou te dar uma luva Da pouca E aí, meu patrão É Dilce de Assis Ele é a dona Manu Já na área Tamo junto E me chorar E agora? De forte, eu não posso Tardeiro, amor Desejo e paixão Bota pra quebra Quebra Patrece O animal toca tudo do Pará O homem do baile está aqui, papai Só de letra Árvore Pra galera viajar Se no ponte, vai Bora, Marcelo Nossa linda história De amor E eu? Eu não vou perder Meu jeito de amar Não vou esquecer O teu jeito de me tocar Não vou esquecer Bora, viu? Descobrir que ser feliz É ter um amor Parece carro velho Só funciona com algo É só nós dois É que nunca sei que o Ceará boxeador Nem gosta esse bicho O que vem fazer pra cá? Bora, Ceará! Hoje o Brasil É um prazer cantar com você Eita porra Bagulho do Como você Aprendi a dar valor Meu parceiro Diego Reis também Aonde o burra serra A cuidar Rei do Ceará Todo mundo Felipe López Breno Diego Reis Da churrascaria Reis Olha no telão Tá bonitão Eu não vou perder Paraca Serrada vai ser grande Até o Brasil E o jeito de amar Não vou esquecer E agora? E o jeito de me tocar Vai lá Não sai daquele quarto do ar Porra Descobrir que ser feliz É ter um amor É tomar banho de chuva Só nós dois É que nunca sei que o rio É tomar banho de chuva Só nós dois E aí, Ponte É a nossa sexta toca top Juntamente com a galera do Mauro Auro Bora deixar de pavurar Vai chegando o show do animal Calma, já já Em nome De R.A. Boutique É a Duke Gold O patinho mais famoso do Brasil Fechado com o banho do Patrese Do meu parceiro empresário Anderson É o patrocinador oficial Do homem do baile Top sorte É a rifa mais famosa do Brasil também Fechado com o crocodilo E o banho do Patrese Top sorte É a R.A. Boutique É a R.A. Boutique É a R.A. Boutique É a Cibernet Telecom É a Cibernet Telecom Vamos Amazônia Esportes A verdadeira paga na hora É a Amazônia Esportes Em nome da R.A. Boutique Em nome também de Taguinha Modas É a Boutique de sucesso Do meu parceiro empresário Eric Taguinha Modas E a Cibernet Telecom Fala Boutique É a Cibernet Telecom Deixa o patrocínio aí Vai, 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 vai E a gente trabalha também Sempre o nome De Brundes Patrocínio oficial o animal em mirados multigripe e aí ponte sarabia saudita isso aí surreal crocodilo crocodilo surreal senhoras e senhores vai começar o verdadeiro show mais aguardado da noite os quatro cantos topará dispensa a apresentação apresentação o melhor baile o baile apresento a vocês o baile mais desviado do Brasil é agora libera tudo vai começar vai começar vai começar vem tem boi in the body everybody put up their hands I get a half a meal for my beach Pois é! Pois é! Mais porra! Ai queixinha, ai queixinha, ai queixinha, ai queixinha, ai queixinha, ai vem o Arábia! Toma o caqueado, caqueado, caqueado! Manda pra cá, lá vem, lá vem E quebra esse quadril, vem Quebra tudo Só uma botada na novinha, uma botada Só uma botada na novinha, uma botada Só uma botada na novinha, uma botada Era a visão, era a visão, era a visão Não pega, vai, vai Pra fazer o caqueado, vai Caqueando, limpinha, limpinha pro povo estado Caqueando, limpinha, limpinha Vai no caqueado, caqueado do sapinho Vai no caqueado, caqueado do sapinho Quem é besta pra mulher, pro alto levanta Joga pra cima, papai Prever ela pra festa, mas levar ela de mim É varela de mim De novo É varela de mim É varela de mim É varela de mim E agora É varela de mim A varela de mim Vial cantando e amapô no caqueado Piscina tocando e amapô no caqueado Vem, viadinho, ensina Vem, viadinho, ensina essa dancinha Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa Essa música é do meu, não é varela Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa O caqueado vai Faz o caqueado, caqueado, caqueado Torcida do Paizendo, joga a mãozinha pra cima E a torcida do clube do Remo, joga pra cima também E faz o caqueado Três, dois, um Agora Ei Joga Quem é besta pra mulher, pro alto levanta a mão Quem é besta pra mulher, pro alto levanta a mão Toma o caqueado, toma o caqueado Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Não para esse bagulho, vai Olha o Super Mario Olha o B-D pra trás e toca quase o caqueado Olha o B-D pra trás e toca quase o caqueado Late o coração, cachorro Coração Chorro, late o coração Vai Au, 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 au Au, au, au Au, au, au Tudo, tudo, tudo é fácil Logo mais vamo arrebentar no mundão De cordão de lixo, dezoito pilar De pão no pulso logo E AGORA De lupa, bochilão, bombenta branca e pique RRRRRRRAUSTO MANO E o dia bravo, pobre é o dia O Marsaghi tem fronteira O Marsaghi tem primavera Domingo tem Santa Luzia RRRRRRRA E SALGADA Cabe rinho molho e pé só uma tonelada Tem sabor de mar, pode ser discreta E que lindo É DIFERENTO Morada predileta na calada Ela vem refém da vingança Irmando desespero lhe falta esperança Os Pitiboo tão solto Os Pitiboo dragão solto 他是 Pitiboo超 solto Os Pitiboo tão solto Aifter Ramage Então tu quer pressão? É pressão que tu vai ter Toma caquiado, toma caquiado, toma caquiado Tem uma lessa aqui atrás Criado, bora pitbull, faz o caquiado Bora pitbull, faz o caquiado Toma caquiado, toma caquiado, toma caquiado É caquiado que boteu o ganho Quem tá solteiro joga pra cima aí O bagulho tá mil grau É ponte é sucesso e hoje a parada é onde hoje tem fronteira hoje tem primavera e domingo tem Santa Luzia quinta-feira a parada vai se entrar com a tela é o show do animal cadê o grito das sinceras o grito das gostosas quem tem amigo corno aí faz barulho vai lá vai eee jogue toma cagueado toma no gingado pra lá pra cá pra lá pra cá pra lá pra cá vai dançando vai dançando vai dançando vai dançando dança, dança, dança dança, dança, dança só o cujão só o cabelão e se você quiser voltar caixa preta tá fia esse binado tá doido hoje pra sempre eu e você e agora bora 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 Vem comigo Só bagulho doido Só o track doido Um, dois, três Tá nevando no ponte, papai Bora Daniel, parceiro Daniel, Igor também dá Red Bull aí Aniversário do gente, Paulo Paulo de Vera Vai virando mais um Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como um rosto Essa música é muito firme, ó Você é tão perto e ao mesmo tempo distante Ninguém botava E aí, Ruth Lima Beijão pra você, mulher E quando encontrei você Tá de Ruth E eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Esse diga no bagulho Patrese E agora Para Xande sem freio Camil Grau Tá tudo errado Vai Você com outro Éramos dois ali perdendo tempo Você e vocês Oh, baby Sim Coisa Vai lá E aí, Carol Santos Beijão pra vocês Daqui a algum tempo A gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor E vamos Lá vai! Vá agora, véi! É socadão, é socadão, é socadão Ó como é? E aí? Oh, que 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 é do papai? Vê, Deswegen tá rolando, paredão tá batendo, bararradinha, pega a bunda, vai do chão desenvolver Me chama de amor, pede companhia Me fala que eu gosto, foguei não escure Ele me fez mozar, baby Me fez mozar, baby Me pega de quatro e vem um jeitinho Depende do lugar do bigodinho fininho Assim tu me incomoda, baby Tu me fez mozar Bora, Marlo! Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar com vontade Eu sei que tu é o que é que gosta de uma... Fala, Japona! O Japona da série também, parceiro Valdir! Te dá do King Wonder! Me foca que eu gosto, fudendo em Japona, considerado em Série Valdir! Errada! Vamos lá! E aí? O amigo Diego! Diego Campelo com a gente, para garoto! Lá vai! DJ Josué! Tag, Japa da panelinha! O Japa tá comigo também! É que esse bigode do Japa é muito lindo, meu irmão! Tá doido? Queria um bigode desse, porra! Lá de venenada comigo! Fabinho Ferrari! O Ceará! Boxeador tá pegando nada faz anos, meu irmão! Tá boxeador do nada! Bora Ceará da GDS aqui presente com a gente, amei! E a galera vai no clima! Pra lá, pra cá! Pra lá, pra cá! Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando! Dança, 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 dança! Só o cuzão, só o cabelão, só o cuzão, só o cabelão! Ai, ai, quebra pro papai! Ai, ai, quebra pro papai! Quebra pro papai! 3, 2, 1, vai! Lá vai fogo! O fogueteiro tá doido! É na onda do piribau que ela vai no pau! É na onda do piribau que ela vai no pau! É cedimil! Ela vai no pau! Ela vai no... Então, fogo no parque, então, fogo no parque, então, fogo no parque, então, fogo no parque... Cade o cacinhado! Cade o meu gengado! E dança, e dança, e dança, e dança! Pra lá, pra cá, pra lá! E vem dançando bem! Vem dançando bem! Vem dançando bem! Vem dançando bem! Vem! Eu, eu, eu me apaixonei E você não percebeu Você me dizia que eu não te queria Que era só um prazo, mais uma noite de amor Tá tudo estourado! De amor Quando me tocava, quando me olhava Não imaginava que despertava o amor Despertava o amor Vi no seu olhar Que podia amar alguém Rodrigo! E a você... Rodrigo pro moto e no camarão! Os apaixonados! Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora E agora? Você quis ir embora, agora embora, minha moral Joga a mão e dá de sal! Agora embora, minha moral Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu E olha só o Patrese aqui do nosso lado direito Parceiro Bel dos Perversos Ele é só a primeira dama Meu parceiro Frank O Frank tá de volta meu irmão Tá de sol DJ Patrese O homem do baile está aqui papai Não existe nada Em nosso caminho Segundo por segundo E aí Luciana Carvalho Nós chamamos Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na fronteira Do jeito que tu gosta Eu vou fudir Mas Não dá pra viver Além do que falar Eu amo você Vai ser tudo na conta do Raul E não vou esquecer As noites de amor E vai pegar esse W4 desde sete lugares Deixa eu ir com ele Então fica aqui Isso é Manu Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações Apenas dois corações E um desejo Se for do Caribe Ele deixou uísque com pizza Você é doido Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na fronteira Vamos nos aplaudir Toma a revoada Olha a revoada Lade Prepara a vida Toma a revoada Quando o patrês tá ao vivo Vagabundo Quer dançar Quando o patrês tá ao vivo Vagabundo Vai vagabundo 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 Pega a visão Aula de caqueado Aula de caqueado Aula de caqueado Toma a revoada Toma a revoada O bagulho não pode Pega a visão E hoje tem meu aniversário Do nosso parceiro Castro da Guanabara E a toda nossa tropa do GBG Primeiro tu é bola Depois senta no céu Canal DJ Ivan Macedo Ivan Macedo